Salve quebrada! Estamos aqui com os campeões da noite, Jay and Luke, mais uma vez, com esse parceiro aqui, o FLP, mano, que pela primeira vez saiu campeão, fala a sensação pra nós, irmão, de você tá aqui rimando, se consagra campeão com o Jay, aí, mano, rimando pra caralho, ganhando na final, no terceiro round, decidindo o título aí, mano. Mano, tá ligado? O bagulho é muito emocionante, tá ligado? Primeiramente, satisfação, cara do outro estado, tá ligado? Mano, o bagulho é, tá ligado? É sem palavras, Xiu, encosto toda semana, mano, fico pá quando eu não sou sorteado, tá ligado? Mas, mano, o bagulho que acontece é nunca desistir, mano, a cena de batalha é nunca desistir, que sempre vai andar em pé. Então é isso, mano, me sinto consagrado de verdade, isso daqui é um sério. Parabéns, monstro, eles têm rimado pra caralho, rimou muito também nos sons da rua lá, mano, tá participando de vários eventos por meritocracia, ganhando título, tá ligado? E aí, Jay, tá enjoado, hein, pai? É, o bagulho é chave, mano, tipo, porra foda tá ganhando várias edições, tá ligado? Ganhei a passada com a Michalis, tá ganhando com o meu mano agora também, é muito importante, porque, tipo assim, mano, ano passado, eu ficava pensando, caralho, velho, será que um dia eu vou conseguir chegar na aldeia, mano? Consegui chegar, mano, esse ano, tá ligado? As paradas tá acontecendo, eu tô ganhando umas aldeias, já tô fazendo parte da família também da aldeia. Caralho, velho, ele surgiu em janeiro, é a primeira vez, né, mano? Foi, foi. Tá porra, voou muito, mano. Curiosidade, velho, já nunca ganhou individual, só dupla, velho. Só dupla. Só ganhou de dupla, velho. Quatro duplas, velho. É mesmo? Quatro títulos de dupla? É. Não, tem que dividir aí, é dois títulos, velho. É, né, é incrível. Mas aí, parabéns, mano. Gostei de deixar um salve pro canal Na Lata Driver, tá ligado? Que tá colaborando muito com a Bateria da Aldeia. Você que não conhece o conteúdo desse canal, mano, busca lá Na Lata Driver, velho. O cara é Uber, mano, e faz a filmagem de todas as viagens deles na madrugada. Então, na madruga, mano, só tem os terroristas, só as terroristas também, velho. Tá ligado? Tem um vídeo lá inédito, velho, que as minas assediam ele. Duas mulheres assediam o cara no vídeo, tá ligado? O cara, não, velho, não, pelo amor de Deus. Assiste, tamo junto Na Lata, inspiramos vocês aí no final do mês pra fazer a edição especial conosco. E, mano, agradecer a Tsunami Energy Drink, que, mano, olha o jeito que ela está acelerada aqui, ligado? Pego nos 220, mano. Já acabou, já acabou? Já acabou. Olha aqui, ó, os novos sabores da Tsunami, velho, tá disponível no mercado. Vai na bala. Nossa, é bruxo pinalente, velho. Vai observar, velho, acontece. Muito obrigado a vocês. E é isso, porra. Parabéns, monstros. Tamo junto, irmão. Até a próxima. Pou, pou. Yeah. Pou, pou, pou. Tchau.